Bom dia amigos, bom dia a quem está conosco na videoconferência. Desse trabalho maravilhoso que ocorre todas as manhãs, às oito horas, com o Gênesis no Lar. Agradecemos realmente as oportunidades, porque aqui tem sido o nosso ambiente, o nosso recanto, de recomeçar. Recomeçar todos os dias. E nesse recomeço, sabendo-nos amparados, auxiliados, direcionados pelos amigos espirituais que estão presentes também neste trabalho, neste exercício de si para consigo mesmo. E para com todos que estão ao nosso entorno, seja presencial ou através da internet, nós nos quedamos diante de nossas próprias limitações, a fim de que possamos recomeçar sempre. É o tema da nossa manhã, deste domingo, 11 de outubro de 2020, para refletirmos, como diria o bom mineiro, um cadiquinho mais. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, item 11, esquecimento do passado. Geralmente, quando é falado este tema dentro do nosso movimento espírita, nos recordam de que esquecer o passado é não ter a permissão divina de sermos humilhados ou de humilharmos alguém que já convivemos em reencarnações passadas. Mas não nos prendamos a esta ideia simplista de que, para que ocorra o recomeço sem maiores tribulações, é necessário esquecimento e essa misericórdia divina que promove o esquecimento a cada reencarnação, não nos dá o direito de estarmos cometendo os mesmos erros e exigindo de nós mesmos maior empreendimento sofrido através de um recomeço errôneo. Lembramos sempre da mensagem de Hermínio Miranda, quando ele alerta de que aquele que sabe a que veio, sabe por que está e já sabe para onde irá. Vamos fazer uma leitura rápida. O texto é muito longo, então nós vamos imitar um pouquinho os mineiros de BH. Vamos fazer o evangelho por pedacinho, né? Eu não me recordo agora a palavra certa, mas é um pedacinho, uma leitura do evangelho e uma reflexão. Ah, evangelho miudinho, né, Regina? Bom, eu não tenho dificuldade de fazer nada miudinho, né? Porque, como eu já disse para vocês, eu não consigo nem falar quando eu era pequeno. Eu fiquei pequeno, sou pequeno até hoje, né? Então, para mim, qualquer coisa miudinha já está de bom tamanho. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Aqui começamos. Há pessoas que afirmam, ora, se você esqueceu aquilo que você experienciou anteriormente, como é que você vai recomeçar? Bom, primeiro é, o que nós experienciamos anteriormente? As crenças do passado, as crenças que nos prendem aos dogmas, quando acreditávamos de que o prazer é a motivação de seguirmos adiante, e a dor é um freio ao prazer, quando acreditávamos de que nada existiria após a morte do corpo físico, de que iríamos para um céu beatífico, ou seríamos jogados aonde há choro e ranger de dentes no chamado inferno? Pensemos, o nosso céu e o nosso inferno são construídos no dia a dia, naquilo que pensamos, na conduta, na maneira que reagimos, porque ainda não entendemos a necessidade de agir sem a reação bruta, abrupta e espontânea? Porque se fazem morada dentro de nós o orgulho e o egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade? Então, reconsideremos, para que possamos empreender, ativar em nós mesmos, o movimento do recomeçar, mas, sem deixar que as culpas do passado, o remorso, se façam de uma forma negativa em nós. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Assim colocou Kardec. Ora, sabemos hoje que também, de uma forma simplista, nos prendemos a essa situação de que deve ser útil. O pai maior não faz nada sem propósito. Então, não deve ser útil. Na realidade, isso é extremamente útil. Exatamente para que não carreguemos de forma de forma constante e, às vezes, até consistente as próprias dificuldades em enfrentar as nossas culpas. nós, nesse sentido, lembramos que se nos debruçarmos a ficar buscando lembranças do passado, isso, isso traria inconvenientes. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou, então, exaltar o nosso orgulho. Olha, oito ou oitenta. Sentir-se humilhado é entregar-se a um sentimento ruim de culpa, de lembrança dos erros cometidos. E sentir-se exaltado pelo orgulho, lembremos sempre a moral e a mensagem de Jesus. com relação principalmente ao orgulho que faz uma longa morada em nós mesmos. E esse humilhar e exaltar o orgulho traz dificuldade no exercício do livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? É a liberdade que temos de arbitrar, de escolher, de tomar uma resolução, de ter a oportunidade de exigirmos de nós mesmos novas escolhas. Deixar-se desdobrar à nossa frente outros caminhos, outros horizontes. E quando nós falamos do esquecimento do passado relativamente à reencarnação, estamos falando da misericórdia divina. Como ouvimos na prece inicial, o agradecimento pelas oportunidades. Via de regra, novas oportunidades nos trazem possibilidades de se recomeçar não do zero, mas de forma menos agressiva, menos desequilibrante, e aí termos opções, escolhas, e utilizamos o livre arbítrio nesse contexto. contudo, ainda não gravamos dentro de nós, ainda não aprendemos, não internalizamos a realidade que o livre arbítrio nos apresenta, dizendo assim, olha, tudo que você realizar, mesmo dentro do mais ínfimo, do mais pequeno pensamento, você carrega duas situações que não deve jamais esquecer. Colherá o bônus da boa realização, assim como colherá também o ônus da responsabilidade daquilo que realizou. E aí nós, por termos o esquecimento também disso, porque o esquecimento do passado não implica no esquecimento da lei, não implica no esquecimento do progresso, do conheça-te a ti mesmo, da reforma, da transformação, da melhoria. e a grande realidade é que não entendemos ainda uma mensagem de Léon Denet, quando ele diz que nenhuma obra humana por si mesmo vingará, produzirá bons efeitos, se não nos atentarmos para duas condicionais, teoria e prática. Parece-nos que nos é oportunizada através do evangelho do Gênesis no Lar, a teoria. Cabe-nos a compreensão, cabe-nos teorizarmos enquanto reunidos, fazendo a leitura, a reflexão, para que possamos colocar em prática. O livro dos Espíritos nos deixa bem claro de que a moral trabalhada, difundida, organizada, é presidida pelo intelecto. necessário então de que busquemos o conhecimento, a teoria propriamente dita, através da leitura, dos encontros, das reflexões, para que possamos praticar essa teoria dentro de um novo contexto, dentro de uma nova visão, a visão espírita, a visão que nos é dada pela boa doutrina que nos orienta, mas também nos reorienta, nos recoloca em meio àquelas pessoas, àqueles espíritos que já fazem parte do nosso grupo evolucional para que possamos em última instância atender a mensagem do meigo rabi da galiléia, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. O próprio texto nos esclarece de que ao utilizarmos o livre-arbítrio, tomemos o cuidado que venhamos a agir de maneiras mais suaves para conosco e para com os outros, para evitarmos em especial perturbações que seriam inevitáveis de outra forma relativamente a relações sociais. Por quê? Porque o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. Me recordo de uma história de que um casal foi chamado na espiritualidade para se prepararem para a reencarnação. Aí eles já tinham sido casados em algumas reencarnações. mas a esposa se lembrava muito de tudo que sofreu na última encarnação. E o mentor chamou os dois e disse assim, olha, se preparem, você José dos Anzóis, grande pescador, vai reencarnar e daqui uns seis, sete anos reencarnará a Maria das Flores e vocês vão refazer o lar. Aí a esposa já incomodada virou e falou assim, mas de novo? Gente, eu aguentei esse homem na reencarnação passada por setenta anos. Aí o mentor calmamente olhou para ela e disse, então, você aguentou, como diz o mineiro, você suportou, agora está na hora de amá-lo. Esse é o verdadeiro reconciliar-se com o inimigo. É trabalhar também até o desapego e não é só o desapego às coisas materiais, o desapego aos sentimentos ruins, desapego à intolerância, à impaciência, e tudo aquilo que é negativo, quando falamos de forma negativa, das virtudes, as grandes ferramentas que nos auxiliam a atingir o objetivo maior, que é a virtude do amor, do amar, do aceitar-se aceitando o outro. e nesta frequência de renascimento no meio em que já vivemos, em que o espírito já viveu, o mesmo grupo que caminha de uma forma particular em conjunto, também tem as suas próprias dificuldades que precisam ser superadas. e esse relacionamento com as mesmas pessoas tem um propósito, reparar o mal que lhes tenham feito. Tá bom. Normalmente ouvimos muito falar o seguinte, olha, reencarnação não é o endereço, você está com as pessoas que você precisa. mas tem hora que pensamos assim, gente, do meu lado, só reencarnou credor, cadê meus devedores? Não é? Porque parece que quando toca nesse assunto de reencarnar no mesmo grupo, só vem ao nosso encontro aqueles que nós devemos alguma coisa. Esquecendo, que aquele que nos ampara, que assumiu a difícil missão de nos orientar, é o nosso primeiro e grande amigo. E se não nos fizermos amigos de nós mesmos, deixando de terceirizar a felicidade, porque nós buscamos a felicidade no outro. Nós queremos muito nos sentirmos e sermos amados. e nós amamos? A felicidade não é de fora para dentro, não é buscada no outro, mas fazendo um exercício interior de dentro para fora. Ame-se, respeite-se, não fique jogando fora as oportunidades se te preocupas em reconhecer nas pessoas que vivem ao seu lado aquelas mesmas que você já odiou ou que já odiaram você, porque com certeza vai fazer com que o ódio, esse sentimento que corrói, reapareça. e de qualquer modo, diante daquelas pessoas a quem nós tenhamos ofendido, nos sentiremos tolhidos e isso traz o sentimento de humilhação. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e é o suficiente. Lembremos de novo a moral do Cristo, porque te preocupas com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber, preocupa-te com as coisas do céu e tudo mais lhe será acrescentado e arremata de uma forma esplendorosa. para o dia de hoje bastam os males de hoje. Vamos abrir esse horizonte? Tudo bem, carregamos os males de hoje e nos bastam, mas também já é o bastante a alegria de termos o conhecimento oportunizado pela doutrina espírita. Caminhe, não corra, não há necessidade de correria, de atropelos. Vá no seu próprio passo, caminhando com segurança, porque o recomeço quer dizer que cada existência, assim como cada todo dia, para nós é um novo ponto de partida. Novo, não é o velho ponto de partida, é um novo ponto de partida, é uma outra oportunidade. As experiências podem ser semelhantes, mas são desiguais em seu próprio meio, apresentando as dificuldades que nos fazem trabalhar o intelecto. E, nesse trabalhar e retrabalhar o intelecto, nós vamos nos permitindo novas considerações em relação à moral, à melhoria. e aí compreendemos como aqui está nos orientando, pouco importa saber aquilo ou aquele ser desequilibrado que já fomos. E, isso nos é dito que estamos sendo punidos. Não, essa punição não se caracteriza por algo ruim, porque é exatamente a nova, a preciosa oportunidade de recomeçarmos sem fazer mal, seja a outrem ou a nós mesmos. Podemos, através da reconsideração, do reflexo, identificar as nossas tendências. É o primeiro passo. Aceitarmo-nos exatamente como nós somos. É o segundo. E aí, através de tudo que a doutrina espírita nos explica e com os fenômenos nos exemplifica, é que nós podemos trabalhar e retrabalhar continuadamente o afastamento das más tendências que nós descobrimos em nós mesmos e fazermos a correção. Esse é o recomeço, reparar, corrigir-se. e com o exemplo do reparar-se, corrigir-se, influenciar o meio ambiente ou o meio em que nós vivemos. Esta deve ser a nossa concentração. Colocarmos atenção em tudo isso para que tenhamos sucesso, pequeninas vitórias, mas sem o grão de areia não existiriam as montanhas. As vitórias, por pequeninas que sejam, por menores que sejam, são os nossos grãos de areia no bem que nos auxiliará a construirmos a grande montanha que almejamos. ser algum tempo no futuro, um ser probo, honesto, digno, amoroso, confiável e confiante em si mesmo, nos permitindo desenvolver em nós a fé divina que nos traz esperança, nos dá confiança, nos torna confiante diante das dificuldades. Mas necessário se faz que desenvolvamos a fé humana de confiarmos em nós mesmos. Como diz um ditado bem caipira e não está só restrito ao caipira mineiro? Meu amigo, fé em Deus e pé na tábua. Ou seja, siga, não pare, não se martirize, não se permita a condição que te prejudica em tomar boas resoluções. não se permita ser massacrado pela voz da consciência que teimosamente se faz presente porque carregas em ti mesmo culpas e remorsos que julgam inacessíveis a uma transformação. não. Basta nos os males do próprio dia para que a consciência venha de encontro às nossas necessidades da advertência da necessidade da produção do bem assim como da necessidade de obtermos através dessa situação forças para resistirmos às nossas próprias más tendências e tentações. De resto, nos traz Kardec, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea mas é um esquecimento relativo porque nós não podemos esquecer de tudo mesmo porque sabemos que quando ocorre a emancipação da alma no movimento no instante em que dormimos fisicamente nós estamos retomando algo de nós mesmos do espírito imortal então nós recomeçamos nós morremos e reencarnamos diariamente a cada 24 horas entre o período de manifestação direta no plano físico no decorrer do dia ao período de oportunidades para o espírito de retomar a sua vida espiritual enquanto o corpo descansa renova refaz energias e temos convivências neste período com a vida espiritual muito das vezes convivências riquíssimas e nos faz reencontrarmos esta lembrança do passado mesmo que seja dentro da ótica da reencarnação em que o passado é esquecido de forma transitória ou dentro da ótica da emancipação da alma no decorrer do sono tudo se trata de uma breve interrupção tanto num caso quanto no outro do reconhecimento do ser imortal para consigo mesmo nos é apresentado essas condições para que possamos através do repensar do refletir do reanalisar nos permitirmos o cansaço do vazio da vida vazia a que temos nos entregados e tomarmos a rédea de nossas vidas com a vontade férrea com a força necessária para seguirmos adiante mesmo que estejamos em meio a um turbilhão de desilusão e de sofrimento é a bendita oportunidade da vida terrena para que possamos reinsetar novas coisas para nós mesmos e já partindo para a finalização das nossas reflexões lembremos de que é somente não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado pode dizer-se que ele nunca a perde pois a experiência prova que encarnado durante o sono do corpo ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores é o que já citamos anteriormente ora paremos com essa situação de colocarmos o desconhecimento a ignorância da lei para justificar atitudes em nós que já são injustificáveis se o esquecimento se a não lembrança se faz parte se fazem parte de nossas vidas que descobramos nela o fim útil que Deus nos oferece com a sua misericórdia e que possamos sempre dar um novo caminho descobrindo em nós mesmos a utilidade de tudo isso para que com calma em menor desequilíbrio venhamos a nos reequilibrar o trabalho de redirecionamento de refazimento de melhoria não é feito por outro é um trabalho intransferível e de esforço próprio vamos então com tudo que aprendemos com a teoria que nos é ofertado pela doutrina espírita que tudo que aprendemos com essa teoria que possamos buscar nesse aprendizado eu diria até reaprendizado novos caminhos com equilíbrio com fé com confiança acima de tudo e com a certeza de que estamos estivemos e estaremos sempre amparados porque se Deus tem como um de seus atributos maiores o amor como diz Paulo de Tarso é em Deus é nesse amor divino que vivemos e nos movimentamos bem amigos obrigado por essa oportunidade agradecemos a Deus mas a corações generosos que conosco estão nesta caminhada e assim sendo com o fortalecimento que nos ofertamos nesses encontros possamos enfim estar não só grato mas utilizando a coragem que nos é incutida pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece mas que utilizemos desta coragem esta fé raciocinada sempre num sentido melhor de nossas próprias vidas de nossas existências e dos nossos recomeçar diariamente muita paz no coração muita tranquilidade e que a nossa obra humana se conjumine adequadamente a própria obra divina beijo em cada generoso coração e como sempre finalizamos com nossos abrejos a todos a todos a inimigo que a todos a todos Tchau, tchau.